Fala BDC, sejam bem vindos a mais um vídeo No vídeo de hoje vocês vão ver o que que vocês vão ver Esse vídeo é o vídeo que a gente gravou no dia que você me contou A gente vlogando aqui na sala Aí tem a minha irmã dando a primeira roupinha A gente tá gravando aqui só a abertura Cara, é tanto vídeo É E eu fico perdida Ainda vai ter o vídeo aí depois Não é esse de hoje, a gente tá gravando só a abertura aqui, tá gente Grave, eu fico com sorte Eu tô indo viajar amanhã Então esse vídeo que vocês vão ver, gente Aconteceu dois meses atrás, né O pessoal não fica confuso Dois meses, é, exatamente Ah, dia 9 de janeiro Foi o dia que você me contou Nossa, é verdade Porque eu tava editando o vídeo e eu botei a data Ah, seu filha da mãe E você fala do vídeo Então, pra vocês não ficarem confusos Essas cenas que vocês vão ver agora, esse dia Foi o dia que a Paola me contou Que tava grávida A confirmação de fato Aí tem cena também de você ver no resultado do exame de cena lá na sua mãe Então a confirmação de fato foi no dia 10 de janeiro Não, foi dia 9 mesmo Não, o exame É, foi mesmo Foi dia 9, porque eu já editei o vídeo Eu só tô gravando a abertura Eu já vi o vídeo todo Aí tem cenas da gente lá na sua mãe A gente na piscina Aí vocês queriam ver a barriguinha Já tá no formatinho já Então esse vídeo que vocês vão ver agora Aconteceu dois meses antes E a gente gravou o dia inteiro aqui Tipo, minha irmã chegando Ela deu a primeira roupinha É um vídeo curtinho Sabe? Por isso que a gente tá gravando essa abertura aqui Pra explicar pra vocês Mais pra frente Quando eu voltar de viagem, eu acho Eu não sei se eu vou conseguir editar vídeo lá na viagem Porque eu tô indo pra Teresina amanhã Vou ficar uma semana lá Então eu não sei se tem computador com editor de vídeo lá De querem sozinha Verdade A Paula vai ficar aqui sozinha Enfim Aí vai ter ainda vídeo Um churrasco de comemoração Que a gente escolheu os nomes Que a gente vai falar pra vocês Muita gente já sabe os nomes Porque de vez em quando eu faço uns stories E os nomes tão bem aqui na plaquinha ali na nossa frente E o povo já deve ter visto ali na plaquinha dos meus stories Mas eu não vou dar spoiler ainda Então ainda vai ter vídeo da primeira ultra Da primeira vez que a gente escutou o coraçãozinho Tem vários vídeos aí que a gente gravou nesse período Que a gente não contou pra vocês Na verdade eu queria até Vocês não podem mais falar, né? Não podem mais fazer comentários no YouTube, né? Não, no VDC pode Então, na verdade eu queria que vocês colocassem isso Se vocês querem que eu faça vídeos curtos Falando as minhas experiências Por exemplo, a primeira ultra que não deu certo Que foi um caos Ah, tipo assim, vídeo de você falando só? É, conversando de bate-papo Ah, vai ser legal Escrevendo as minhas experiências Diário de gravidez É, tipo um diário de gravidez Ah, mas todo mundo já falou pra você fazer isso Se vocês quiserem Vocês botem aí o que vocês querem Sim Entendeu? Das coisas que eu vou comprar Todas as coisinhas que eu vou comprar Eu tenho certeza que a maioria das pessoas vai falar que quer Então Mas eu quero ter certeza pra não fazer vídeo A toa A toa A toa igual a Malu Não, mas a galera vai querer sim Comenta aí Então, cara, o pessoal adora quando você aparece Você fazendo vídeo assim Diário da gravidez A gente monta mais uma playlist aí no canal Vocês estão me mimando Aliás, todo mundo me mimando Gente, eu não tô acostumada a ser mimada E aí eu tô com dificuldade de ser mimada Vai ficar uma semaninha sozinha Eu falei que quem vai sofrer mais é você Porque você vai ficar longe de mim E aí com o vídeo do dia Que a gente descobriu E é isso Roda Você lembra Que o VDC nunca teve episódio 100? Rolando 99 para 101 Mas falei no dia que tu engravidasse E ia ser o episódio 100 E esse é o episódio 100 Então As pessoas falavam 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 Então, gente Aconteceu Cara, não faço ideia Porque a gente tá gravando Hoje é dia 9 de janeiro A gente tá gravando 9 de janeiro Mas Esse vídeo vocês estão vendo Em fevereiro, março, abril Isso Caraca, eu vou postar esse vídeo No dia do meu aniversário 11 de abril Estamos grávidos, galera Aconteceu Aconteceu A gente tá muito feliz Na verdade, a ficha demorou a cair Tá um calor Como será que vai abrir esse vídeo Com a cena da Contando com a minha mãe? Mas Não faço ideia Enfim Estamos muito felizes Esperamos que venha com muita saúde Não E é isso, gente Vai sair o teste Vai sair o teste ainda De sangue E aí Quando sair o teste A gente grava aqui Pra vocês também Verem Ai, meu Deus Eu tô nervoso Aqui De novo Já mostrei Eu vou mostrar mais perto Ó o maisão Meu Deus Me dá meu teste aqui Que loucura Lavinia Lavinia Você acha que o seu priminho vai ser menino ou menina? Fala, filha Menino Fala Menino ou menina? Fala, filha Menino Menino ou menina? Fala, fala Menino Fala, filha Menino É o primo É o primo É o primo É o primo É ser menino Fala Menino ou menina? Ó Tá em choque? Tá em choque, amor? Tá em choque? Eba Eita Bate na água E mole papai E mole papai Só que tá ventando, pão Eita Vai nadar tudo Bota ela na Vamos lá Pra ver como é que fica Vamos para a sua boinha Que você gosta Ela fica aí certinha Caraca Que delícia Olha Olha o carro dela Aí pode deixar ela solta Soltinha Se virar Se virar A gente pega na hora Ainda dá um passeio, filha Sozinha Só o ventinho Ela gosta E ela fica encaixadinha Não tem nem como virar Eu acho Olha, tá te mostrando Ó Alô, titia Alô, titia Alô, olha o meu carro Caraca E caixinhas inteiras Acabamos de saber o resultado Do exame de sangue Tá todo mundo zoando a gente Aqui Olha lá O telefone com a amiga dela Menino Menino, filha Fala É, agora a gente sabe o certo Saiu de sangue Ele não tá pedindo Que loucura, rapaz Já gritou Que loucura Que loucura Entendeu o que falar Vai treinando as perninhas Pra correr atrás É o que? É o que, mano? Vai treinando as perninhas Pra correr atrás Tá bom Bom, agora a gente vai ver a minha irmã Que minha irmã quer falar com a gente Então vamos ver a reação da minha irmã Apesar de que ela já sabe, né? A gente contou pra ela pelo WhatsApp Mas É o que? Olha os vizinhos Olha os vizinhos Nossa, você tá quente? Tá, lógico Tá, logo 40 graus E aí, o que você tem a dizer? Ó, fala baixo Fala embaixo Que a gente ainda não quer espalhar pra todo mundo E tem vizinhos Ah, mentira Caraca, que competitiva, velho Essa madrinha, ó Ela do trabalho foi direto lá na casa E é menino, viu, né? Não, pode ser unicê Até porque eu vi o negócio de titio Oi, amor Olha que linha bruta Ó, que coisa linda Ele ganhou também Cara, é muito competitiva, mano O bagulho é uma semente Ela já compra presente, mano Olha, olha pra mim De nuvenzinha E ó o que tá escrito Da titia Ó Minha titia desperta minha imaginação Vou conversar muito Ai, meu Deus Ainda estou extasiado, galera Ainda estou extasiado O banheiro tá novinho É Banheiro já tem também Você não prestou? Eu tava com a Mariana Mas ela já me devolvou Oi, Nareba Berço, não sei se você vai querer Manuela Porque eu desmontei Gente, vamos pra cá Botei a cama da Manuela Dá pra ouvir tudo Aqui as mulheres fazendo a conta De quando meu filho vai nascer O presente de aniversário Foi minha mãe O aniversário da minha mãe É 13 de setembro E a data é 12 de setembro Já estão olhando em aplicativo Miguel Já fiz o negócio do cordão Deu um menino Ai, meu Deus Esse cordão maluco Menino, vamos ver Tá todo mundo achando que é minha amiga Olha, olha o Miguel Você pode botar um pouquinho de ventinho Quer ventinho, neném? Vai ter um primo, véi Tá aqui dentro Então, foi isso Espero que vocês tenham gostado Lembrando mais Não, pode falar E se gostou Compartilha Dá aquele like Bacana Deixa o like, gente Que fralda tá caro Na verdade, a gente nem começou a comprar ainda Mas, lembrando vocês de novo Tô indo pra Terezinha amanhã Como eu disse no começo do vídeo Vou ficar uma semana fora Se vocês quiserem acompanhar a viagem Segue lá no Instagram Que eu vou fazer bastante stories Eu tô indo pra lá Pra gravar umas músicas E uns clipes Que vocês me cobram muito De eu lançar música Então vai ter música Vou gravar cinco músicas lá Então vai ter muita coisa Então é isso Paula vai ficar com meu baby sozinho Uma semana Com meus dois babies É isso Beijo no coração E tchau 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 Tchau